Durante o ano que passou, percorremos uma longa jornada. Mergulhámos sem medo, nadámos contra correntes. Enfrentámos os desafios. Decidimos pensar em grande, sem limitações. Quebrámos as leis da física, desafiámos a gravidade. Enfrentámos terramotos, travámos batalhas intergalácticas e fizemos novos aliados. Voltámos a ver o mundo através do olhar de uma criança. Neste novo ano, continuamos a acreditar que tudo é possível.